Fala pessoal, na nossa próxima temporada de férias de julho, no Sandro Dias Camp, a gente vai ter mais uma novidade. São os skates elétricos da Boosted, que vai ter lá pra gente testar. Dá só uma olhada. Corre lá no site www.sandrodiascamp.com.br, faça a sua inscrição e venha se divertir com a gente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho